Música Bem-vindo amigos aqui no canal do ArtGames, salve salve a todos os amigos Estamos aqui novamente com mais uma partida desse game aqui, Clash Royale Vamos que vamos aqui, com essa partida É, épica né, da batalha dos clãs aqui no Clash Royale, beleza? Bom amigos, então, antes de estar na sequência aqui Não se esqueça de estar deixando aquele like maroto, certo? Que like poder estar fortalecendo o vídeo, certo? E quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal Pra dar aquele apoio, beleza? Compartilha o vídeo aí E é isso aí pessoal Vamos, é, sentindo firme aqui Antes, antes da gente estar iniciando aqui essa partida É, vocês podem ver que tem baú pra poder abrir Então eu vou estar abrindo esses dois baús Depois eu abro o baú de baixo, beleza? Vamos aqui então abrir Abrir esse baú aqui Vamos lá Ó, abrir uma carta de ouro, certo? Ó, mais uma carta do Goblin Carta da Valkyrie, certo? Beleza, foram três cartas desse baú, vamos lá Vamos abrir mais baú agora Mais uma carta de ouro, certo? Sempre em ouro Agora é o Bombardeiro, certo? Mais uma carta de flecha E agora é Uma carta da Arqueira, beleza? Foram quatro cartas desse baú Foram abertos dois baús, certo? Agora tem que guardar o próximo Beleza Agora eu vou mostrar uma sequência aqui, ó Essa parte aqui, ó Eu vou clicar aqui, ó Pra poder estar Iniciando Porque eu ativei aqui Ele vai abrir daqui 12 horas Esse baú roxo, né? Só que tem um aqui que eu acho que está disponível Ah, tem um outro disponível aqui Tem mais carta de ouro, certo? Mais flechas E mais uma no Bombardeiro, certo? Mais um reforço do Goblin Foram quatro cartas desse baú, beleza? Isso aí Tá trancado Deixa eu ver aqui É, e no momento Então vai ser Suponho aberto Esses três baús, certo? Agora é aguardar Pra poder dar sequência E abrir o outro baú Beleza? Então vamos lá Aqui Ó, a sequência vai ser o seguinte Vamos estar jogando novamente Aqui É o Cranho Royale Vai ser melhor de três, certo? Vamos ver Se vamos conseguir fazer O melhor possível aqui Pra poder estar ganhando Essa batalha, certo? Batalha dos Clãs Aqui no Estou na Arena 2 Vamos lá na sequência Então é isso aí, ó Vai ser melhor de três Vamos lá Vamos estar carregando aqui Vamos ver o que a gente pode estar fazendo aqui Beleza? Ó, a força dos ossos Que é a Arena 2 Seu torcedor Ó, já partilhei Vou carregar aqui o EX Deixa eu mandar aqui o combateiro Vou tentar ajudar Vou mandar esse Gol de lancer Deixa eu fazer Deixa eu mandar aqui o combateiro Já começou a Já, 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 já Já tem roubar uma torrinha ali Deixa eu mandar aqui o primeiro dragão Para poder voltar Beleza, deixa eu mandar aqui o gigante O dragão já está aí Atrás, atrás do gigante Vou mandar o combateiro Vou mandar o outro Para quem ele atrás Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente vai estar conseguindo Ah, já derrubou o gigante Já Vamos ver Vou tentar alguma estratégia O que é que eu tenho Eles mandaram aqui Deixa eu mandar aqui Beleza, o dragão Também Deixa eu mandar mais o combateiro Vou dar um Gol de lancer Vou dar um Gol de lancer Beleza Beleza Oh, você parou ali A flecha Isso, beleza Deu certo Mandar o gigante ali Mandar o pinagão Deixa eu mandar aqui o Já valeu E agora o do meu ataque Vamos estar digressivo agora Vamos ver se a gente consegue Passar ali Quando ele está derrubando A doideira Certo? Vamos lá Um valeu Um peixe Um peixe Vamos mandar o gigante De novo Deixa eu mandar Vamos Vamos Mandar o meu milagão Vamos Vamos Mandar o meu valeu Vamos Vamos Mandar um bobro ali Olha Ae rapaz Consegui Deu uma travadinha ali Espera carregar aqui Vamos 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 Que é isso? Que é isso rapaz? Beleza Fui tão rápido nem me cheguei Olha Beleza Ok Ok Beleza Ok Olha 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 Bom Então Mais um baú Para poder estar abrindo depois Para poder estar abrindo depois Certo? Olha Melhor de três A primeira conseguimos Vamos lá Vamos dar sequência então Antes de dar sequência Deixa eu dar uma letra aqui no deck Deixa eu ver Não consigo aqui mexer aqui melhor Deixa eu Acho que vou colocar essa torre Torre de bombas Vou colocar Vou colocar Vou colocar o que é no lugar esse aqui Entendeu? Beleza Vamos dar sequência então aqui Na segunda partida hein Na Arena 2 hein Nós estamos na Arena 2 Vamos estar carregando aqui agora Vamos Olha 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 Vamos ver Em primeira Primeira partida Nós ganhcemos hein Vamos lá Ó Esperar Já carregou o Lixi Certo? Deixa eu mandar aqui o Cavaleiro Deixa eu mandar o Bebe Dragão também Por não poder disputar com o outro Dragão Certo? Deixa eu mandar aqui o Ovo lá da frente A Mosqueteira também por você estar ajudando Vamos ver Beleza Deu uma travadinha ali então Deixa eu colocar o Matões de bombas ali Mais um Cavaleiro Deixa eu pôr o Gigante aqui ó Deixa eu pôr o Gigante aqui ó Deixa eu pôr o Medraga aí porque O que a disputa ali ta venidinho Deixa eu pôr o Mega Man A Carrega melhor aqui ó Demorando para carregar Quer mandar o Gigante Deixa eu mandar o Goblin atrás ó Deixa eu pôr o Goblin atrás aqui ó Vou mandar um serqueiro, serqueiro, mandar o cavaleiro aqui também, poder dar o apoio, e carrega, espera, carrega, quem demora carrega o erigino, mandar o bebê dragão aqui, o bebê dragão poder estar ajudando, bebê dragão, dragão, certo? Olha, o bebê já está acabando da banda, olha, manda um torre ali, oh, meu filho, ajuda aí, dá a banda aqui, esse manda o gigante, o gole atrás, ele pode ajudar, o cavaleiro manda pra ficar, o bebê dragãozinho, o bebê dragãozinho, ae, adeus, vamos lá, adeus gigante ali, mandar o gole, mandar o cavaleiro, ae rapaz, são balas duas, oh, 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 o que aconteceu? acho que vou esperar um pouquinho, acho que deu em, deu? acabou o tempo, eu acho que foram duas com a rosa, quer ver? Beleza, mais uma partida para o seguinte, Uhul! Uhul! Isso aí, oh! Show de bola! Vamo que vamo, hein? Não se esqueça de deixar aquele like maroto, hein pessoal? Pra fortalecer o vídeo, hein? Vamo que vamo, hein? Isso aí, oh! Vencei uma segunda partida, falta mais uma, hein? Melhor de três, hein? Vencei uma primeira, vencei uma segunda, vamo lá! Se eu tiver na carregar aqui, oh, conselho de um pedaço de imenso! Vai levar o pedaço de imenso! Ai vamo lá! Na Arena 2, aqui, foco dos ossos, hein? Vamo lá! VINH, VINH, VINH! VINH, VINH! VON, VINH! VAM, VINH! Mandar o cavaleiro! Bebe-nagão! Bebe-nagão, cavaleiro, certo! Deixa eu mandar o órgão também, vou mandar você aqui, por causa desse negócio tá tão bem viado, se quer ajudar a chamar a mão. Esperar carregar aqui, vou ter que mandar o gigante, certo? Ó, mandar o gigante. Deixa eu mandar o cavaleiro aqui, deixa eu esperar carregar aqui ó. Vai cavaleiro, fica atrás lá, esse cavaleiro. Esperar o carregamento aqui ó. Deixa eu mandar o bebê dragão, enquanto ele tá fortalecendo ali, mandar o óbvio lanceiro. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. 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 Vamo lá, com certeza. Tem que esperar carregar aqui pra pegar mais ajuda. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. 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 Vou pegar a carga aqui logo Vai Vamos fazer o cavaleiro para ajudar Vamos mandar o vendedor lá na frente Vamos mover aqui Vamos mandar o cavaleiro Tá travando aqui? Tem que gravar logo Aiaia que que é isso cara? Poxa vida no ultimo cara ah não gostei não é que pra mim o jogo já fica travando um pouquinho não sei porque pessoal então é isso ai ó, Merage 3 eu tava indo bem só que o o príncipe lá acabou destruindo a outra torre lá e então ficou nisso ai beleza mas é tudo bem deixa eu então pessoal é terminamos por aqui então porque eu Merage 3 ganhei duas seguidas a terceira não deu é uma partida rápida mesmo pra poder estar mostrando pra vocês ai aqui na batalha dos clãs aqui no Clash Royale beleza então é isso ai pessoal até o próximo vídeo é com mais Clash Royale pra vocês aqui no canal não se esqueça de deixar aqui like maroto beleza pra poder estar fortalecendo se você não é inscrito no canal se inscreve no canal pra dar aquele apoio então até o próximo vídeo muito obrigado valeu e fui e aí e aí e aí e aí